Ó Senhor, Senhor nosso, por toda a terra tu espalhaste a tua glória, não está em templos nem santuários feitos por mãos humanas, eis aí o teu santuário, eis aí a tua glória, na natureza, nas expressões variadas da tua criação e do caminhar humano com a sua nova geração, carregando mãozinhas pequenas de futuro e de esperança. Obrigado, Senhor, porque nós temos sempre essa chance de nos renovarmos olhando pros nossos filhos, pros nossos netos, pras futuras gerações, caminhando ainda com pureza sobre a terra, sem saber o que é guerra, sem saber o que é assassínio, sem saber o que é manipulação ou corrupção. Obrigado pelo culto que esses anjinhos te dão ao experimentarem pela primeira vez o olfato da tua criação, o toque da tua maravilha. Obrigado, Senhor, por toda essa variação, pelo choque que a variedade produz no meu coração e no coração de tanta gente. Obrigado pelas portas que se abrem, que são como portas que se fecham quando abertas ou fechadas por ti. recebe a nossa adoração, a nossa alegria e a nossa expressão de glória, o nosso aplauso de louvor ao teu nome, o nosso aplauso de louvor ao teu nome, o nosso aplauso de louvor ao teu nome, o nosso aplauso de louvor ao teu nome. Amém. Obrigado.